O autódromo do Veloparque em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, foi palco de mais um final de semana competitivo do Itaipava GT Brasil. Veja como foi a disputa na categoria GT BR4. Oferecimento Total. A escolha certa em lubrificantes. Logo de início, a nona etapa do Itaipava GT Brasil já se mostrava desafiadora para os pilotos da categoria GT BR4. Um circuito mais curto que os demais significava aos pilotos uma preocupação maior nas ultrapassagens e quem soube administrar levou o melhor no final de semana do Veloparque. Na largada da corrida de sábado, Alan Hellmaster assumia a liderança, com João Gonçalves em segundo, pilotando a gineta número 55 e Leonardo Burti com outra gineta, a de número 6. Logo nas primeiras voltas, a disputa entre os três foi intensa e Léo Burti conseguiu ultrapassar Gonçalves para ficar em segundo. Na décima sexta volta, a Maserati de Fábio Greco sofre uma quebra na suspensão traseira, que acabou forçando a entrada do Safety Car. Na relargada, foi possível perceber a recuperação de João Gonçalves, que ultrapassou o Alan Hellmaster. Cristiano Federico já aparecia na quarta colocação e após a troca de pilotos, tudo mudou. Caê Coelho acabou rodando e deixando para trás a disputa da gineta pela liderança. Bom para Caio Lara, parceiro de Cristiano Federico, que conseguiu ultrapassar os adversários e conquistar mais uma vitória para a dupla líder do campeonato. Mas a corrida do dia seguinte não deu a mesma sorte para os líderes, que largaram na segunda posição, logo atrás de Cristiano Pons de Rey, com a Ferrari número 17. Logo nas primeiras voltas, um acidente envolvendo Cristiano Federico e Walter Rossetti tiram os dois pilotos que disputam o título do campeonato. André Posses conseguiu assumir a ponta, sempre ameaçada pela Ferrari Challenger de Cristiano Pons. André Posses teve problemas na Porsche número 52, assim como Caê Coelho, do gineta número 55, que precisou do Safety Car para retirar o carro da pista. Na relargada, a disputa ficou entre Antônio Jorge Neto em primeiro e William Freire na segunda colocação. Na 36ª volta poucos minutos antes do final, Freire consegue ultrapassar Jorge Neto para cruzar a linha de chegada e garantir mais uma vitória do gineta número 82, que há muito tempo não ganhava. A gente tem pouco motor em relação aos outros carros da categoria, então a gente tem que andar sempre muito no limite, isso causa um desgaste muito maior de pneu, de câmbio, de motor, de tudo. E às vezes no final da corrida falta um pouquinho de carro em relação aos outros, que costumam tirar um pouco da diferença, que foi até o que aconteceu hoje no final, mas como eu tinha aberto uma diferença boa, eu consegui manter. Antônio Jorge Neto e Alexandre Zaninotto ficaram em segundo, com Marcelo Santana e Cristian Pons em terceiro. A disputa do campeonato será decidida na última etapa em Interlagos. Oferecimento Total. A escolha certa em lubrificantes.